Fala aí rapaziada, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, vocês sabem que há um tempinho atrás, não faz nem muito tempo, acho que uma semana atrás, eu fiz um vídeo aí do rank dos 10 melhores atacantes do jogo, né rapaziada? E no vídeo de hoje não vai ser o rank dos 10 melhores atacantes do jogo, vai ser meio que uma tier list de atacantes aqui no jogo lendários. Lembrando que nessa tier list só vai estar os jogadores lendários, meio que classificando os atacantes aí, classificando eles por atacante top, atacante bom, atacante mediano e atacante ruim. Bom rapaziada, já adianto aí que na categoria de ruim, pelo menos nos atacantes, acho que não tem nenhum rapaziada. E galera, se tiver faltando algum atacante, deixa aí nos comentários, que eu vou estar te respondendo, né? Colocando aí a categoria dele na resposta aí do seu comentário. Mas eu acho que eu coloquei todos aqui, pelo menos eu acho que eu não esqueci nenhum. Lembrando também que a avaliação do atacante vai ser em base no seu overall normal, então não vai ser com base no seu overall 100%. Bom, então vamos lá, vamos para a primeira categoria aqui, seria a categoria ruim, né? Só que como eu disse, não tem, pelo menos eu acho que não tem, né? Dentre todos aqui que eu vi. Vamos então para a categoria de atacantes medianos. Nessa categoria inclui aí, Lautaro Martínez, Lukaku, Icardi, Alba Meyang, Luizito Soares, Diogo Jota e Firmino. Vou explicar porque cada um se enquadra nessa categoria, rapaziada. Vamos lá. Firmino, Diogo Jota, Alba Meyang, Icardi, Lukaku e Martins são jogadores que, como vocês podem ver nas suas estatísticas iniciais, eles não são muito rápidos e também não são muito bons na finalização, nas estatísticas. Pode ver que ali é basicamente mediano, velocidade 80, 82, chute 80, 82 desses jogadores. O Soares, em exceção, ele tem uma ótima finalização, 87 de chute inicial aí do Soares, porém ele é bem lento no jogo e ele não é muito alto. Se ele fosse muito alto, rapaziada, isso daria uma baita vantagem que talvez eu colocaria aí até ele mesmo na categoria top. Mas a altura influencia muito para um centroavante aí no jogo, rapaziada, tendo em vista que muitos gols aí no DLS são de cabeça. Já o Lukaku, rapaziada, ele é bem alto. Então por que eu não coloquei ele em uma categoria acima, rapaziada? Porque, cara, apesar da velocidade dele ser 80, 80 e pouco, o cara parece que tem um saco de cimento ali na... grudado na perna dele, porque o cara não corre, bicho. O cara não corre de jeito nenhum. Já joguei com o Lukaku e, mano, o bicho é muito lento, cara. O Lukaku, ele é muito, 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 muito lento. Acho que dentre todos os atacantes que estão aqui nessa tier list, o Lukaku é o mais lento de todos eles. Acho que é até mais lento que o Ibrahimovic, mano. Ele é bem nerfado aí no jogo, o Lukaku, infelizmente, né? Tem uma ótima força. Se ele não tivesse esse nerf aí na velocidade, com certeza estaria na categoria top. Vamos agora para a categoria de jogadores bons. E na categoria bons temos aí Harry Kane, Vini Jr., Gabriel Jesus, Griezmann e Benzema. São jogadores que são excelentes no jogo e poderiam, sim, estar ocupando a categoria top. Mas vou explicar porque cada um deles não estão aí na categoria top. Começando pelo Harry Kane, que é um central avante. Ele tem 1,88, porém ele é mediano na cabeçada. Eu acho que isso que faz ele estar aí na categoria bom, pelo fato dele ser mediano e não excelente aí na cabeçada. Ele tem uma ótima finalização. É lento, né? Como a maioria dos central avantes são lentos. Mas o principal fator que eu boto ele aí na categoria bom é porque ele não é muito bom na cabeçada. Vini Jr., excelente velocidade que o cara tem, mano. O cara é excelente para o início do jogo. Porém, finalização dele, pelo menos de início, não é tão boa. De início, no caso, é mediana a finalização dele. É claro que se você evoluir, aí a finalização dele vai ficar top. A roubada de bola dele é muito, 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 muito baixa, rapaziada. Aí você vai falar, ah, mas ele não é zagueiro para roubar a bola. Mas, cara, atacante tem que ter, sim, pelo menos uma roubada de bola mediana. Por quê? Se você rouba a bola ali perto do gol do adversário, a chance de você fazer o gol é muito maior do que se você roubar a bola com o seu zagueiro. Bom, então vamos agora para o Gabriel Jesus, que é outro jogador que é excelente para início de jogo. São Vini Jr. e Gabriel Jesus. São jogadores que vocês podem ter no início do jogo, lá quando vocês escolhem o capitão. Tem uma ótima velocidade também. Finaliza razoavelmente bem, porém, é baixo ele. Então, ele não é tão bom aí de cabeça, rapaziada. E ele basicamente seria uma posição ali de centroavante, né? Diferente do Vini Jr., que jogaria mais pela ponta. Então, o Gabriel Jesus teria que ser alto, né? No caso. Mas não é, infelizmente. Vamos agora para o Griezmann, que meio que se encaixa ali na categoria de jogadores. O Griezmann meio que se encaixa ali na categoria de jogadores medianos. Medianos, porém, por que eu coloquei ele aí, não na categoria de medianos, mas na categoria de bom? Porque, apesar dele ter uma velocidade e uma aceleração mediana, ele corre mais do que aparenta. E a finalização dele também aparenta ser melhor do que a que está nas estatísticas. Fora que as estatísticas dele, levando por base no geral, é melhor do que a de qualquer outro ali jogador da categoria mediana. Vamos agora para o Benzema, né? Jogador que aumentou de over aí no jogo. É um jogador mediano na cabeçada. É um jogador que finaliza muito bem. É um jogador que corre razoavelmente bem para um centroavante, né? Porém, é aquilo, né? Jogada aérea faz toda a diferença para um centroavante, né? Porque se o centroavante for muito baixo, ele não vai ganhar de um Van Dijk ou de um Coates aí no jogo. E o Benzema é isso, né? Ele não vai ganhar de um Van Dijk ou de um Coates. Ele ganha, assim, com facilidade de um Thiago Silva, de um Aspliqueta, de um David Alaba. Porém, nesses zagueiros aí que são os melhores do jogo, né? Van Dijk, Coates, Varane, ele não ganha. Então, por isso que eu optei por colocar ele aí na categoria de bom. E vamos agora para a categoria top aí no jogo. E nessa categoria temos aí CR7, Neymar, Messi, Haaland, Vlahovic, Mbappé e Salah, rapaziada. Então, vamos lá, começando aqui pelo CR7. Jogador que é bom de cabeça, não é excelente, mas é bom apesar da sua altura. Sua altura é basicamente a mesma que a do Benzema, rapaziada. Porém, o cara a cabeça é muito melhor do que o Benzema, né? Sem falar que ele é ambidestro, que faz enorme diferença no jogo. Ou seja, em qualquer perna que cair, se você finalizar para o gol, ele vai acertar o gol, né? O goleiro pode até defender, mas ele vai acertar o gol. É um jogador que finaliza muito bem, tem sua velocidade razoável, porém, por todas essas estatísticas aí dele, eu coloco ele aí na categoria top, rapaziada. É um jogador que pode atuar de centroavante, pode atuar de ponta também aí no jogo. Vamos agora para o Neymar, rapaziada. É um jogador que é mais ponta aí no jogo, né? Não aconselho colocar de centroavante justamente pela sua altura. Se ele fosse centroavante, talvez estaria aí na categoria de bom. É um jogador que é ambidestro no jogo, tem uma finalização muito boa, tem uma velocidade excelente aí para um jogador e por isso ele está aí na categoria top. Vamos agora para o Messi, que é outro jogador. Inclusive, o Messi, ele está como centroavante, né? Na estatística ali do jogo, no caso, a função dele. Porém, não coloque ele como centroavante, senão a categoria dele cai, rapaziada. Porque o Messi, ele é um anão, além dele ser um anão, rapaziada, no jogo, o que vai dificultar muito para um centroavante, ele não tem muita dividida de corpo, ou seja, ele costuma perder bolas, às vezes, com facilidade. Então, o que dificulta a ele ser um centroavante. Então, aconselho sempre colocar o Messi aí pela ponta, que ele tem uma boa velocidade, no caso, né? Ele tinha uma ótima velocidade, porém, diminuíram, então ficou boa. Tem uma finalização extraordinária e é um dos jogadores que mais driblam com facilidade no jogo. Messi e Neymar ali são excelentes ali para driblar os jogadores. Vamos agora para o Haaland, rapaziada. O Haaland tem uma excelente finalização. Sua velocidade é razoável de início, né? Vai ficar um pouquinho pesado ali ele de início. Porém, ele é mais rápido que o Lukaku, ele é mais rápido que o Icard, ele é mais rápido que o Lautaro Martínez, que o Suárez. Sem falar que ele tem uma altura excelente, o que facilita muito a fazer gol de cabeça com o Haaland. O cara é monstruoso fazendo gol de cabeça, rapaziada. É muito bom, galera. É muito bom mesmo. E aqui temos o próximo aqui, né, da lista. É o Vlahovic, que basicamente tudo que eu falei para o Haaland é o Vlahovic também. A diferença é que o Vlahovic é um pouquinho inferior ao Haaland. Vamos agora para o sexto, que é o Mbappé. Jogador que pode jogar como centroavante, pode jogar também como ponta, rapaziada. Porém, pela sua altura, eu aconselho vocês a colocarem ele como ponta aí no jogo, né? Porque ele é muito rápido. É um cara que dribla muito bem também no jogo. Tem uma ótima finalização de perna direita. Só que a sua altura complica um pouco para jogar de centroavante, né, rapaziada? Então, por isso, eu aconselho a colocar ele aí como ponta no jogo. Em sétimo e último lugar aqui, temos o Mohamed Salah, rapaziada, que é outro jogador para jogar como ponta também, né? Não como centroavante. Tem uma excelente finalização de perna esquerda. Uma velocidade excelente. Dribla com facilidade também. Não dribla com tanta facilidade que o Messi, né? O Salah é basicamente um Messi. A diferença é que ele é mais rápido, finaliza um pouco pior. E dribla um pouco pior que o Messi. Mas é basicamente a mesma coisa ali, uma cópia do Messi. Bom, rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí. Se vocês fossem fazer essa tier list, comenta aí cada jogador nos comentários para eu ver aí como é que seria a sua tier list. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.